4 em cada 10 pessoas no Brasil não conhecem o seu próprio tipo sanguíneo. Esse era eu até um pouco tempo, depois fui procurar saber porque é importante, sabia? Isso mostra também que existe um contingente de potenciais doadores que nunca passou na porta de um hemocêntro e que poderia aliviar a pressão que a gente sempre fala aqui sobre a demanda por sangue nos hospitais e serviços de emergência. O sangue humano é classificado em grupos e subgrupos. Os mais importantes são A, B, AB e O e o RH, que diz se o sangue carrega o fator positivo ou negativo. Todos os dias, vários pacientes têm necessidade transfusional dentro dos hospitais. Então, seja lá qual for o seu tipo, se você nem sabe qual é o seu tipo sanguíneo, Se você é saudável, tem idade para doar sangue, tem peso, tem que pesar mais de 50 quilos para poder doar, procure o Hemocêntro e doe que você vai ajudar muita gente. Alguns tipos sanguíneos são menos comuns, como o B negativo, caso da professora Eloísa. Informação que ela decidiu marcar na pele. A tatuagem foi o jeito de divulgação rápida que ela e as duas irmãs da mesma tipagem encontraram para casos de emergência. Minhas duas irmãs são doadoras também e a tatuagem, como a gente fez as três no mesmo lugar, no mesmo dia, além de ser uma forma de propagar essa ideia, é também um vínculo entre a gente. Nós três temos o mesmo tipo sanguíneo, o B negativo, que é um tipo raro, precisa ser doado com frequência. Então, como eu e outra irmã somos professoras, a gente divulga muito essa causa. Algumas tipagens são universais. Ou receptor, como o AB positivo, que aceita qualquer tipo de sangue, ou o doador, no caso do O negativo, que permite a transfusão em qualquer pessoa. Mas, independente desses critérios, a doação é um ato de amor e responsabilidade com a vida do outro. É uma conscientização. Então, sempre que a gente tem um paciente que está internado recebendo muitas bolsas de sangue, ou de plaqueta, ou de plasma, a gente tem a tendência de falar para os familiares. Tente convocar amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Então, porque a pessoa começa a ter noção do quanto é importante, do quanto é necessário para salvar vidas. Todas as tipagens são importantes porque salvam vidas. Em média, o Hemocentro de Rio Preto capta 3.200 bolsas de sangue por mês, que são utilizadas em hospitais da cidade e região. Mas esse número de doações não é suficiente. Por isso, todos podem doar. Não existe tipo sanguíneo mais ou menos importante que o outro. Existem especificidades de cada tipo sanguíneo. Então, por exemplo, o O negativo. Ele é o doador universal. Então, ele é o tipo sanguíneo que a gente mais utiliza na emergência. Porém, é um tipo sanguíneo muito raro na população. Normalmente, as tipagens negativas são mais raras do que as positivas. Então, a gente meio que fica correndo contra o tempo. Porque tem menos doador e é mais utilizado em atendimento emergencial. Em contrapartida, o O positivo e o A positivo são os mais comuns na população. Então, o doador não precisa vir? Não, pelo contrário, ele precisa. Porque quanto mais pessoas com esse tipo sanguíneo, mais gente se acidenta, mais gente faz cirurgia, mais gente descobre alguma doença hematológica. Então, é por isso que eu sempre falo. Independente se o seu sangue é o mais comum na população ou o mais raro, venha e faça a sua doação. Porque a gente sempre utiliza todas as tipagens.